Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar de Black Desert, cara. Nova classe, Sage, foi finalmente revelada ontem e, rapaz, tem bastante coisa pra falar sobre isso, mano. Se você não é inscrito aqui no canal, mano, se inscreva aí pra não perder mais nenhum vídeo e clica nesse sininho maravilhoso e vamos nessa. Muito bem, vamos ao que interessa, né? Muitas teorias estavam sendo formadas em cima do que o Sage seria e eram diversas teorias. A gente já sabia que seria uma classe mágica, né? De alguma forma, pelo nome, pelo menos, o Sage se imaginava algo de classe mágica, mas, como sempre, né? A PA tem o costume de fazer coisas totalmente fora da caixinha então era difícil de prever exatamente o que o Sage seria. No final das contas, nós temos, de fato, o que aparenta ser uma classe completa, né? Porque a gente tinha a expectativa de que talvez fosse uma classe semelhante a Shai que é, de certa forma, uma classe especial, né? Como eles mesmos definiram com certas funções específicas dentro do jogo mas parece que não, cara. Parece que o Sage, de fato, vai ser uma classe como qualquer outra. Ou quase isso, né? Então, no final das contas, a gente tem aí uma classe mágica. De fato, a arma que o Sage vai utilizar é esse cubo mágico, né? Que tem o poder de se transformar em várias outras armas, em vários outros objetos que ele pode utilizar pra atacar os seus alvos e ele também tem o poder de controlar o espaço e o tempo. É, pois é. Então, ele vai ter esse poder de fazer essas invocações, né? Com esse cubo que ele tem além de poder abrir meio que brechas no espaço pra poder teleportar de um canto pro outro e o teleporte dele é uma coisa muito específica, difícil até de explicar. Eu vou deixar que vocês vejam aí no fundo do vídeo, né? Ele abre uma... como se ele abrisse um portal dimensional ele entra nesse portal imagina que durante esse tempo ele fique invulnerável, né? E depois ele sai de novo e ele consegue fazer isso mais de uma vez seguida, inclusive. Então, talvez seja um dos melhores teleportes, né? Que o jogo tenha quando ele for lançado. Aparentemente, vai ser uma classe com bastante ataque em área. Algumas skills que foram apresentadas parecem ter a mesma área de atuação que a da guardia, né? Que talvez seja uma das maiores do jogo até agora. Então, talvez ele venha junto com a guardia aí com ataques em áreas gigantescas. Por causa dessa habilidade de controlar o espaço e o tempo parece que ele vai ter algum recurso pra gerenciar o cooldown das suas skills ou talvez o cooldown das skills dos seus parceiros de PT não sabemos ao certo. Mas alguma habilidade de diminuir o cooldown das skills que você tem o Sage vai ter. Eu espero que seja um recurso pra PT, né? Que ele possa dar um buff que diminui tantos segundos ou tanto por cento dos segundos do cooldown das skills da PT que ele tá. Eu acho que vai ser um buff interessante de ser trabalhado dentro dos grupos, dentro dos combates massivos e de pequena escala. Mas vamos esperar um pouco pra ver como vai funcionar essa habilidade de fato. Tem mais algumas características dele que são muito importantes mas eu vou deixar pra falar isso junto com um pouco da história do Sage porque vai estar totalmente conectado a essa habilidade e o porquê disso relacionado à história que eles colocaram do Sage. Então, antes de entrar na história dele e essas outras habilidades não tem como não falar, cara que a classe ficou foda, né, mano? Eu acho que isso é muito importante assim esse impacto inicial visual, né, da classe quando você olha o trailer mesmo que você já esteja com o seu main ali definido com a sua classe você olhar e falar porra, mano, essa classe aqui tá tá foda, né, mano? Eu acho que pelo menos nesse aspecto o Sage conseguiu atingir o seu objetivo, cara porque eu acho que realmente a maioria da galera que tava assistindo o trailer na hora que ele foi lançado ficou assim achou bonito, né? Achou interessante achou imponente a classe e isso já é muito da hora. Muito bem falando um pouco sobre a história do Sage, cara inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo um link pra postagem oficial que já foi feita no fórum em português também pra quem quiser dar uma olhada mas falando sobre a história dele em si o Sage tá aí há muito tempo já desde que as ruínas que a gente vê hoje não eram ruínas eram apenas locais que as pessoas utilizavam o problema é que o BDO sempre é muito vago, né? quando ele coloca suas histórias mesmo depois que isso já tá no jogo a gente sempre fica com muita coisa vaga eu gostaria muito que eles melhorassem isso até que fornecessem materiais mais completos disso até externos ao jogo, né? a gente vê exemplos como World of Warcraft que tem os livros do game eu acho que seria muito da hora porque o universo do Black Desert é muito interessante se ele fosse detalhado com mais precisão, né? eu acho que mesmo que em materiais externos seria muito interessante de qualquer forma, né? esse reino antigo do qual o Sage pertencia nele ele era um grande estudioso e ele tinha inventado um telescópio e com esse telescópio ele conseguiu ver algum tipo de estrela com cauda que podia ser algum cometa que tava chegando à Terra e que parecia possuir alguma energia da escuridão estranha e ele tentou alertar a civilização dele que essa estrela, né? de cauda tava chegando e que as trevas que estavam presentes nela que teoricamente era o espírito negro iriam destruir aquela civilização na história a galera não acreditou muito nele, né? e por ele estar agitando o povo ele acabou sendo preso em uma prisão que ele mesmo tinha projetado e aí aqui não fica muito claro se ele ficou nessa prisão mesmo inicial que onde ele foi colocado ou se posteriormente ele saiu e ele mesmo se trancou em outra prisão pra poder se manter forte e intacto pra lutar contra esse mal, né? que tava chegando depois, né? no futuro porque ele sabia que a população dele não ia conseguir lutar contra essa escuridão porque os caras nem estavam acreditando e iam ser pegos de surpresa então ele queria meio que se hibernar, né? pra poder voltar de novo quando isso estivesse claro pra todo mundo e pra poder lutar junto, né? com todas as suas forças contra o espírito negro então ele ficou preso nessa dimensão nesse cubo seja lá o que for que ele desenvolveu por muitos anos e só agora ele tá saindo por algum motivo e isso não tá definido provavelmente vai fazer parte de alguma história que vai ser contada dentro do jogo quando ele for lançado ao que tudo indica ele tá ligado diretamente com a criação das armas ancestrais que a gente vê em Istria e Yakima talvez até com o Kutum propriamente dito e por causa disso ele vai ter uma habilidade muito top que é o que eu tava querendo deixar pra esse momento que é a capacidade de entrar em Istria e Yakima sem a necessidade de nenhum artifício portais e etc não sei exatamente como isso vai funcionar mas o Sage vai ter entrada livre pra Akima e Istria e quem joga BDO tá ligado o quão maravilhoso é isso, né? os portais pra Istria e Yakima precisam ser encontrados aleatoriamente no deserto você precisa ficar andando, andando, andando infinitamente até você achar um portal e quando você acha esse portal você tem a chance de ir pra Istria ou pra Akima então você ainda tem esse aleatório, né? muitas vezes você quer ir pra Istria acho portal cai em Akima e vice-versa então muitas vezes é uma frustração gigantesca você conseguir entrar lá então uma classe que consiga ter acesso direto, né? a esses dois lugares é realmente sensacional e já tava sendo esperado há muito tempo que acontecesse e tomara, cara tomara que talvez a entrada do Sage seja um ponto pra eles começarem a fazer melhor essa contagem de histórias dentro do Black Desert porque a gente tá vendo aqui uma tentativa de voltar muito no tempo, né? de voltar no passado do jogo e talvez explicar muita coisa que não tem explicação nenhuma então seria um bom momento pra começar a fazer isso direito, né? quem sabe quem sabe, né, cara? o Sage não seja a porta de entrada pra o início de uma história melhor contada dentro do Black Desert porque eles já prometeram que vão reformular a forma como as histórias são contadas, né? eu não acho que isso vai vir logo de cara mas talvez o Sage comece a fazer um pouco mais disso de intensificar um pouco mais essa história e explicar um monte de coisas do mundo do BDO que não tem explicação até hoje ainda tem mais, galera a Dungeon que está pra chegar a tal de Otaraxion também foi desenvolvida pelo Sage, né, cara? Otaraxion é meio que um laboratório pelo que foi dito nas notas dos desenvolvedores e esse laboratório foi desenvolvido pelo Sage e pra proteger esse laboratório ele criou diversas mecânicas diversas armadilhas, né? que talvez sejam elas que a gente tenha que enfrentar quando estiver passando por essa Dungeon explorando essa Dungeon de alguma forma ao que tudo indica o Sage não vai ser uma classe que vai ter vantagens lá dentro dessa Dungeon pelo menos nada disso foi dito até então mas a Dungeon em si foi desenvolvida por ele então nós temos aqui a chegada de uma classe muito chave dentro do jogo porque só o fato dela estar envolvida diretamente com as armas ancestrais que são basicamente uma grande parte do enredo da história já faz com que o Sage seja uma peça muito importante dentro desse universo então vamos ver o que eles vão aprontar porque a gente tem aqui a oportunidade de tornar essa história do BDL muito densa vamos ver se a PA vai conseguir aproveitar isso e fazer isso da forma que a gente gostaria que nos surpreenda positivamente justamente pelo Sage ter criado a Dungeon será que ela vai vir junto com ele? bem, fica aí o easter egg ficou aí a deixada no ar mas vamos esperar para ver a classe vai ser lançada no NAEU no dia 17 eles vão receber a classe uma semana antes por vantagem por qualquer motivo que seja e para nós ela vai chegar na semana seguinte no dia 24 já está rolando algum evento no jogo já eu acabei de abrir o fórum aqui já teve uma postagem de algum evento de lançamento da classe eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser já ir participando e pegando as recompensas de lançamento do Sage mas teoricamente dia 24 seria o lançamento não é pré-criação não é nada é lançamento então teoricamente nós deveríamos estar jogando com ele no dia 24 e só para finalizar isso aqui eu queria muito falar sobre a forma como a PA fez a apresentação dessa classe dá para ver que a PA está mudando bastante a forma como ela apresenta os seus novos conteúdos porque isso era muito mal feito foi muito mal feito ao longo desses anos então parece que eles trocaram a equipe de marketing porque realmente da forma que eles fizeram agora foi simplesmente sensacional eles anunciaram o lançamento da classe na semana seguinte já anunciaram o lançamento de revelação foi feita uma live no YouTube live no Twitch teve lá os GMs convidando os streamers que já são conceituados para trocar uma ideia para fazer o react junto com eles na apresentação do trailer a apresentação demorou 15 minutos de enrolação inicial para eles falarem um pouquinho espera a galera chegar e já lançaram os dois trailers um atrás do outro sem muita enrolação o trailer foi muito bem feito a classe está maneiríssima junto com o lançamento do trailer de revelação fizeram ali as notas com os desenvolvedores falando sobre a classe falando sobre a história sobre como deveria ser o gameplay fez isso em inglês que torna o produto muito mais acessível para todo mundo porque fazer lá no coreano primeiro torna isso mais fechado inevitavelmente eu acho que fazer isso em inglês faz com que os próprios coreanos consigam assistir e todo o resto do mundo porque a gente goste ou não fazer isso em inglês acaba sendo o mais correto para divulgar isso mundialmente então finalmente parece que a Parabez está entendendo como funciona o público ocidental dela e está começando a fazer coisas para esse público de forma mais específica da forma que mais atende a esse público que certamente é um dos maiores que ele tem acho que o nosso público das Américas aqui juntando todo mundo consegue ser tão grande quanto o deles asiático ou se pá até maior pois bem galera então está aí nova classe Sage acho que foi um dos melhores lançamentos de classe até agora pelo menos esse início de lançamento está sendo realmente surpreendente na verdade acho que já tem quase um ano que a PA tem surpreendido bastante com as coisas que eles estão fazendo então vamos torcer para eles continuarem nessas crescentes acerta aqui dá uma errada ali mas dá para ver que a gente está em uma crescente muito interessante com esse universo do Black Desert vamos torcer para continuar assim mas e você cara o que você achou da nova classe comente aí na descrição nos comentários do vídeo o que você achou da classe se ficou interessado em dar uma jogada se você que não jogava BDO ficou curioso para dar uma brincada com ele deixa aí que a gente vai desenrolando pelos comentários não deixe de me seguir nas redes sociais os links estão aí na descrição do vídeo não deixe de seguir as minhas lives também eu faço live praticamente todo dia após as 8 horas da manhã é só colar lá na Twitch o link também vai estar aí na descrição do vídeo muito bem galera a gente se esbarra na próxima aquele abraço e fui tchau